Bom, gente, esse The Hits é muito especial, porque a gente traz uma coisa inédita. Batalha Deluxe. Desde o começo do The Hits é sempre assim. A Camila quer a mini, eu quero o Maxi. Então, Tia, você vai fazer uma batalha e você vai decidir o look que você quer e o que você gosta mais. Eu já tô pedindo o seu voto. Não, claro que vocês vão votar em mim, né? É muito difícil concorrer com ela, tá? Eu sou muito corajosa. Deixa eu explicar esse tema do programa de hoje. É o seguinte, nos desfiles de moda, na mesma coleção, a gente tem mini, midi e maxi. Não é mais como antigamente, que tinha uma tendência que reinava na temporada. Era única. Tinha que usar sempre só longo ou só curto. Então, aqui na reunião de pauta do The Hits, sempre tem essa disputa, né? Vamos mostrar os nossos looks e vamos deixar você escolher. Jorge, vamos defender os longos. Vamos, vamos lá. Então, vamos lá. Vou contar um pouco do meu look. Ele mostra a estampa do seu vestido. Ele não deixa você passar do ponto, ficar sensual demais. Deixa eu ser advogada do diabo um pouquinho. Você acha que envelhece o longo? Não, eu acho que não envelhece de maneira nenhuma. Acho que tem mulheres chiquérrimas e lindíssimas com o longo. Acho que também tem uma coisa na brasileira de achar, mas eu não sou muito alta, eu de longo. Coloca uma plataforma, de repente, eu coloco agora essas plataformas inteiras que tem. Deixa a mulher mais sofisticada, elegante. Eu tenho certeza que as mulheres ficam melhores de longo. Pronto. Pronto. Defendeu. Falei. Conheci o lado da Camila hoje que acho que pouca gente conhece. A Camila é super competitiva. Camila, o que é isso? Gente, eu sou. Olha, não precisa estar valendo nada. Mas fala o que é competição. Hum, eu quero ganhar. Então defende o curto. Vamos lá. Além de versátil, é muito dia a dia o curto. Dá pra usar com rasteirinha, pode usar com salto pra noite. Muito sensual. Tá vendo, você falou a palavra competição, ela não para, gente. Eu vou te colocar na mesma saia justa que eu coloquei a Alice. Ai. Você acha que curto tem idade? Olha, eu acho que é você sentir a vontade. Olhar no espelho, se achou linda, vai. Vai de curto. Mas claro que é o momento que você já não tá se sentindo tão à vontade, mas ama o curto, só alongar ele um pouquinho. Eu tô com o mini, mas você pode usar um curto um pouco acima do joelho. Quando você tá segura, confiante, você arrasa. Segundo round do The Hit Especial Batalha de Lux. Agora tá difícil, porque as duas vieram prontas pra noite, no estilo super rock and roll, mas cada uma com a sua personalidade. A Alice tá com uma calça pantalona linda, que super alonga, com essa camiseta que é de camurça com cristais Swarovski. Ela pegou pesado, né, Alice? Eu tô tentando tudo, eu tô me amando. Olha, mas eu tô tentando tudo. Olha, gente, super fluida, super confortável, alonga, longo. Agora vamos pra Camila. Eu não posso falar que eu gosto mais do seu, mas eu amo saia de couro, é um ícone rock and roll. Eu tenho que ser em parcial. Eu sei que você gosta mais da saia de couro. Gente, eu amo saia, vocês sabem, mas a saia de couro é tão feminina, sensual, é uma peça muito bacana e cool. Gente, os dois looks estão demais. Agora vamos pras perguntas das leitoras. Meus amores, vocês deixaram suas perguntas pelo Snapchat, agora o Jorge vai me ajudar a respondê-los pra vocês. Vamos lá. Mariana quer saber se usar saia curta com salto é vulgar. De jeito nenhum, eu acho que tudo pode ser adaptado, né? A Camila no primeiro look, por exemplo, tava com um short super mini, um salto que não era tão alto e ficou bem bacana. O detalhe legal é que sua camisa era fechada, né? Então você mostrou a perna, mas você não mostrou aqui. Deu uma fechadinha, deixou o look mais sofisticado, então menos pele em cima. e mais perna embaixo. Acho que o segredo é não mostrar tudo, né? Exatamente. Caroline 17 quer saber, se baixinha pode usar saia lã? Pode, né, Cami? Gente, eu sou o melhor exemplo pra sua pergunta. Se eu usar uma saia lã, eu gosto de usar com salto. Ou se eu usar com rasteirinha, que a saia seja mais alta, a cintura alta, porque aí alonga mais. Dá aquela impressão que a minha perna é um pouquinho mais longa. Esse foi o The Hits Especial Batalha de Looks. A gente quer saber de você, o que você achou e o que você prefere. Longo ou mini? A gente quer saber a sua opinião, a gente quer saber a opinião do Brasil. E a gente quer tanto que seja longo. Não, gente, vocês sabem que tem que ser mini, né? Então fica aqui o nosso episódio. Um beijo, deixem seus comentários, sugestões pro próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal F Hits. Um beijo e até o próximo.